Olá, Cassiano Bittencourt, por mais um Bema aqui do canal. Sempre comento a necessidade de entender atores relevantes, especialmente quando eu falo geopolítica, relações internacionais. Os acontecimentos recentes me fazem olhar para o Uruguai, no que tanja aqui a América do Sul. Sempre lembrando, a gente tem, obviamente, relevâncias maiores no que tanja, política econômica, China, Estados Unidos, situação na Europa, por aí vai. Mas nesse momento, no que tanja América do Sul, me chama a atenção o Lacalipou, que parece ser o cara a se observar na América do Sul para os próximos períodos. O país não tem propriamente uma grande expressão econômica. A América do Sul, em geral, é assim. Como dito, os olhos geralmente se viram para o restante do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Europa, Alemanha um pouco mais, os conflitos especialmente. Mas aqui a gente tem um caso que já denota relevância. Durante o encontro da CELAC, os países da América Latina e Caribe, o Lacalipou falou do protecionismo do Mercosul, que é uma crítica que já não é muito comum ali entre os envolvidos. Convidou o grupo a se juntar aos esforços de acordos de comércio livre, mais abertos. E mais importante, falou que ele vai tocar o acordo bilateral que ele tem construído com a China, Mercosul ou não Mercosul. E essa é uma parte que começou a puxar ali um fio, que acabou rendendo uma boa relevância, que não esperava que fosse ter, mas acabou rendendo uma boa relevância nos próximos acontecimentos. E aí ganha relevância por ser, primeiramente, um representante de centro-direita mais liberal na América do Sul, basicamente o único relevante, que tem esse tipo de posicionamento. O resto, basicamente, muito mais vinculado à esquerda, política heterodoxa, econômica e por aí vai. E criar, justamente, um contraponto com a tentativa de ganho de espaço de políticas heterodoxas. Ele cria ali um outro ponto que vai dar uma visão diferente. Então, essas práticas heterodoxas, em geral, completamente antiquadas, ineficazes, a vida argentina, a Venezuela, e o caso do governo Dilma, as últimas falas e propostas colocadas pelo presidente, de BNDES, populismo fiscal, moeda comum, a briga toda, a dicotomia inexistente entre algo que é bom para o mercado, que só quer dinheiro, e o social, e por aí vai. Esse tipo de asneira que é colocada consistentemente. Você cria, através do Uruguai, com o Lacalipó, um contraponto no mesmo continente. O que fica muito fácil ali de fazer um comparativo. E que, se for bem-sucedido, essa iniciativa do Uruguai cria, justamente, uma vitrine de algo positivo por uma condução mais liberal da economia. E é esse o ponto, justamente, que eu acho que dá uma relevância considerável e que faz, mais do que isso, o Lacalipó destoando como expoente ser algo bem relevante para o período futuro no que tange política, força política, capacidade de viabilização, de implementação de questões políticas e por aí vai. O que, obviamente, enfraquece a força política das outras medidas que têm um cunho mais heterodoxo que estão, basicamente, nesse momento, dominando o continente como um todo. Não na parte apocalíptica, vai virar comunismo, mas, simplesmente, são a maioria no continente, nesse momento. O indício da compreensão disso pelo governante mais relevante aqui, o presidente do Brasil, foi vista pela visita feita na sequência pelo Lula ao Uruguai, na tentativa, justamente, de dissuadir, de evitar que o Lacalipó continuasse com os esforços, se descolando do grupo do Mercosul, e que teve que acabar ouvindo durante essa visita, agora recente, agora há pouco, a reafirmação pelo Lacalipó da continuidade do acordo bilateral, naquela mesma vibe que foi colocada antes, olha, sinto muito, vocês querem vir junto, ótimo, vocês não querem, eu vou continuar, e se viu compelido, inclusive, a declarar que pretende identar um acordo do Mercosul com o China, isso o Lula, também depois do acordo com a União Europeia. Acho que isso ainda deve ser visto, porque o Lacalipó, dando essa continuidade, a gente começa a ver não só um favorecimento por abertura de comercial para o Uruguai, mas além disso, a gente começa a ver um enfraquecimento político e possivelmente o início ali de uma dissolução do grupo do Mercosul, uma mudança de atitude. Então assim, ainda muito inicial, ainda muito incipiente, o que eu falo aqui é muito de sinais que eu vejo que podem acontecer lá para frente, mas entra o Lacalipó no meu radar junto com o Uruguai, acho que é justamente o player na América do Sul, lembrando, na América do Sul, que não é propriamente um expoente da economia, mas na América do Sul é o player que eu vejo a observar, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, supera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com a abertura de mercado. Valeu, galera! tchau, tchau, tchau!